Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a diferença entre cavalo, jumento, jegue, égua, mula? No vídeo de hoje a gente vai saber essas diferenças. Eu sou o Lourival e hoje estamos falando em ciência. Cavalo, burro, jumento, jegue, égua... Esses vários termos são encontrados pelo país inteiro. No Nordeste, muitos desses termos são bastante comuns. Jumento, jegue, mula, burro... E tais termos geram bastante confusão. E aí hoje quero trazer para vocês a diferença entre todos esses termos. Existe realmente diferença? Começando primeiro pelo cavalo e pela égua. Cavalo e égua são equinos, são da mesma espécie. Ecos cabalos. Cavalo é o macho. E égua é a fêmea. São animais que apresentam um corpo alongado, são quadrúpedes, apresentam um pescoço mais alongado e uma cabeça mais definida. Geneticamente, apresentam 64 cromossomos em suas células. Já o jumento e jumenta são, ao contrário de cavalo e égua, são asininos. Os asininos, os asininos já são pertencentes a uma outra espécie. Ecos asinos. Jumento é o macho, jumenta é a fêmea, obviamente. E, diferente também de cavalo e égua, vão apresentar 62 cromossomos. O pescoço é menor, mais grosso. A orelha é maior, mais alongada. E, também, eles vão apresentar uma cruz na região dorsal. Popularmente, jumento, jumenta, vão também ser chamados como asno e jegue. Asno e jegue nada mais são que nomes populares para jumento. Burros e mulas, também chamados de bestas, são muares. E, ao contrário de todos esses que eu falei anteriormente, apresentam 63 cromossomos. Falando em relação aos cruzamentos, a gente tem que um cruzamento de uma égua com um jumento vai dar origem a um burro, se for masculino, ou uma mula ou besta, se for feminino. Já o cruzamento entre um cavalo e uma jumenta vai dar origem ao que a gente chama de bardoto. Tanto pode ser utilizado para organismos masculinos quanto femininos. Burro, mula, besta ou bardoto, eles são infertens. Eles são híbridos, ou seja, eles são frutos de um cruzamento entre duas espécies diferentes. Ecos cabalos e egos ecos assinos. E são híbridos de espécies que apresentam 62 ou 64 cromossomos. Esses organismos vão apresentar 63 cromossomos. E toda vez que um organismo apresenta número ímpar de cromossomos, ele vai ter problemas na meiose, ou seja, problemas no processo de formação de gametas. De modo que ele vai ser infértil. Ele não vai deixar descendentes, ele não vai conseguir reproduzir. Assim, nós temos basicamente duas grandes espécies. Ecos cabalos, os cavalos e egos. Ecos assinos, que são jumento e jumenta. Do cruzamento desses indivíduos, nós vamos obter organismos híbridos, inférteis. Que são os burros, mulas, bardotos, bestas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido que existem várias espécies todas semelhantes ao cavalo no Brasil. Mas não é porque são semelhantes que pertencem à mesma espécie. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Assine as notificações para ficar por dentro de todo o vídeo que eu trago aqui para vocês. Um abraço, muito obrigado e até.